Muita saúde, sou Maira Cordeiro, muito bem-vindos ao Cala Integral, a esse programa semanal que nós temos realizado buscando a vida, a saúde, a consciência através do autoconhecimento, de técnicas, de práticas que nos derem conhecimento, ferramentas para poder cuidar um pouquinho mais de nós e permitir que nós sejamos o nosso maior presente. Uma ótima noite de domingo, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe vocês grandemente, renovando a fé, o amor e a paz crítica que nos une nesse universo, fazendo sentido a nossa jornada. Uma ótima noite, que Deus abençoe vocês. O autocuidado é importante porque traz uma provocação de nós buscarmos analisar como que estamos no sentido diariamente. Como eu sinto o meu corpo, se eu estou à vontade do meu corpo, o meu corpo físico, como que está a minha postura, se eu sinto dores, se eu sinto à vontade, como que eu posso melhorar o meu condicionamento físico, como que está o meu sono, eu tenho dormido bem, o que eu posso fazer para dormir melhor, quais são as atividades do meu dia a dia que eu posso me organizar, para ter uma noite mais relaxada, mais tranquila, como está a minha alimentação. Dentro da medicina chinesa, nós trabalhamos a dietoterapia, que nos dá esse recurso do alimento, da nutrição, do equilíbrio do externo e do interno, que é muito importante. Como que têm sido os meus pensamentos, né? Eu estou com a mente cheia, com a mente plena, como que eu sinto os meus pensamentos, qual é a qualidade dos meus pensamentos, como que eu posso ter uma melhor qualidade de pensamentos, né? Uma qualidade mental, de conhecimento, é através de livros. Eu gosto muito do Mindfulness, que é a linha que eu desenvolvo, que é o da mente plena, buscar a presença, a mente mais confortável, mais suave, com pensamentos mais positivos e produtivos. E como que eu posso buscar essas atividades no meu dia a dia? Como que eu posso desenvolver o autocuidado? Na medicina tradicional chinesa, nós temos uma questão, que 90% do tratamento é feito através da interferência do paciente, ou seja, da nossa consciência, dos nossos hábitos diários. Então, o autocuidado, ela é a elaboração de novos hábitos, hábitos saudáveis, que nos coloquem em contato e responsabilidade com o nosso bem-estar. Então, de quem depende a tua vida, a tua saúde, o teu bem-estar? Se você precisa perder peso, como que você pode fazer isso? Se você precisa melhorar o seu condicionamento físico, como que você pode fazer isso? Se você tem sentido desgastado emocionalmente, fisicamente, quais são os recursos que você pode buscar ao teu redor? Você tem feito seus exames clínicos? Você tem procurado terapia de apoio? Você tem vivido bons momentos? Você tem buscado alimentos de qualidade, momentos com qualidade, relacionamentos com qualidade na tua vida? O autocuidado, ele preza por essas estruturas, sendo ações conscientes diárias. Então, ele traz essa provocação, que eu falo que é uma provocação, né? Porque você olhar, se analisar, entender o que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo, como que eu posso melhorar, ele te traz pro estado saluto. Ele te traz aquela onda da doença, da fadiga, do cansaço, de exames que às vezes você faz e não tem a clínica diagnosticada e traz pro bem-estar, traz pra tomada de decisão. Eu falei, bem, hoje, se eu tenho insônia, o que que eu posso fazer pra melhorar o meu sono? Quais os recursos que eu tenho pra melhorar o meu sono? Eu gosto muito de um recurso que chama desintoxicação da noite, que é uma hora antes de você dormir, você para o que você estiver fazendo, desliga eletrônicos e você começa a se preparar pra esse momento pra dormir, né? Toma um banho, escuta uma música e você vai mudando o ritmo, porque o seu corpo tava 220, você vai ter que trazer ele pra zero, pra ele poder entrar em gama e alfa, você ter uma noite de sono, uma noite que recompõe a sua energia. Então, com o tempo, você vai precisando tomar essas atitudes. Então, o autocuidado, ele é saúde, o autocuidado é você cuidar desse templo que é o teu corpo e se permitir relaxar, descansar, ser intenso, ser produtivo nos momentos coerentes a essa possibilidade, né? A essa necessidade. Então, o desafio você, provoca você a buscar hábitos saudáveis no seu dia a dia. Faça uma lista durante três dias, o que você tem feito e como que você tem sentido e quais são os hábitos que você pode mudar pra se sentir ainda melhor, que você pode agregar na sua rotina, na tua vida, pra você viver de forma plena, viver de forma positiva, viver de forma agradável e ser você o teu maior presente. Uma ótima semana, tudo de bom, de melhor. E aguardo vocês, acompanhem a gente aqui no Japão. Tenham compartilhado experiências gostosas, experiências diferentes, ambientes e toda essa inspiração que esse ambiente pode nos proporcionar, que essa cultura e filosofia oriental tem nos apresentado de diferente. O autocuidado aqui, ela é uma inerência ao ser humano, porque eu me responsabilizo por mim, eu me responsabilizo pelo outro, eu me responsabilizo pelo sistema de uma forma muito melhor, né? Eu saio do padrão mental, da patologia e entro no padrão saluto da vida. Eu me conecto com outras coisas, com outros momentos, com os outros sentimentos. Então, convido vocês a essa reflexão, né? E entender o quanto que é positivo isso pra você, quais são os ganhos pra você e como que isso pode ser positivo na sua vida, no seu dia a dia, tá bom? Um beijo grande, sou Mayra Cordeiro, até a próxima segunda. Gratidão. Segunda no Japão e domingo no Brasil. Gratidão.